Pobre samba meu Foi se misturando, se modernizando e se perdeu Rebolado, cadê não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba mudou de repente a influência do jazz Quase que morreu E acaba morrendo, está quase morrendo e não percebeu E o samba balança de um lado pro outro O jazz é diferente pra frente e pra trás E o samba meio morto ficou, meio torto, influência do jazz No afro cubano vai, complicando vai, pelucando vai Vai entortando vai, sem descanso vai, sai, cai no balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com nota é demais Não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz Vai ter que se livrar da influência do jazz No afro cubano vai, complicando vai, pelucando vai Vai entortando vai, sem descanso vai, sai, cai no balanço Pobre samba meu Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com nota é demais Não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz Do jazz Vai ter que se virar pra poder se livrar, vai ter que se virar pra poder se livrar Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz Do jazz Oh, oh, oh